Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, tô aqui com um vídeo, mais um vídeo aqui sobre Playstation 5 Eu ia falar Playstation, sobre Playstation 5, dessa vez é o seguinte cara, é o seguinte, é um vídeo diferente Já coletei aqui alguns memes que a galera já fez em menos de 24 horas, no lançamento do PS5 E já tem vários memes circulando na net, vamos ver alguns aqui, cara, tem uns bem maneiros Olha esse, que irado, no meio dos prédios ali, tô nem em nota que tem um Playstation 5 ali Cara, a galera não perde tempo, né, eu me amarrei nesse, eu acho que esse daí foi um dos que eu mais me amarrei, bem maneiro Ah não, esse daqui, cara, esse daí é sensacional, cara, que bolo isso, o cara teve uma ideia genial, cara, olha que é isso É tipo um George Foreman, cara, com o Playstation deitado Não, cara, essa ideia foi muito boa, fala sério, o cara realmente, o cara devia estar usando esse troço da hora Ele falou, pô, parece o meu George Foreman, parece o meu George Foreman, eu gostei, cara, eu achei irada essa ideia De repente funciona, se esquenta muito, aqui no Rio de Janeiro se esquenta muito e a gente mete um pãozinho na chapa ali, ó E ali, é, uns pimentões e pimenta, é isso? Pimentão e pimenta e uma cebola, deve ser A gente mete aqui no Rio de Janeiro, faz logo um bifão na chapa aqui com o PS5, se esquenta muito Esse foi bem maneiro também, achei irado, eu gostei pra caramba Cara, esse aqui em Brasília, cara, foi irado, me amarrei também, muito maneiro Eu gostei pra caraca Galera não perde tempo, né, galera é fogo Ah, esse também é muito bom, né, o olho de Sauron, olha, que irado Cara, aí a galera já não perde tempo, né, o outro falou, o meu caderno, parece até o PS5, cara Que você olhando no ângulo assim, é de relance, né, lembra mesmo, muito bom, muito bom E esse, cara, esse aqui eu ri muito quando eu vi, cara, achei irado demais, cara O cara pegou duas cartas, botou do lado do moda e pronto, tem aí, o meu PS5, versão pobre Muito bom, e aí tá o original, oficial, bonitão Cara, e esse, esse aqui foi demais, esse aqui eu vi era de madrugada, quase acordei aqui As pessoas, de tanto que eu morri de rir, cara, olha só que irado O cara pegou o PS2, não é isso, PS2? É, o PS2 Botou uma agenda, um fichário em volta, disse que é o PS5 Muito bom, muito bom mesmo esse daqui Cara, esse aqui foi o primeiro que eu vi Esse aqui, a ideia foi muito boa, cara Lembra o TP-Link, e pode crer, né, lembra mesmo, quem usa o TP-Link sabe que parece mesmo o TP-Link, cara Muito bom, eu me amarrei nesse daqui Eu acho que esse aqui é um dos melhores Ah, não, cara, esse aqui é muito bom Esse aqui é o melhor de todos, é um ar-condicionado de rodinha, cara Não é isso? É um climatizador de ar de rodinha E é coisa de brazuca, tá escrito em português lá, ó Olha os botões do ar-condicionado Brasileiro é foda, né, cara Esse é muito bom, cara, esse meme aqui é muito bom Pra mim, os melhores são esse É esse, e esse daqui, do TP-Link São os melhores que tem A galera não perde tempo, eu acho legal esse tipo de zoeira Mas acho uma zoeira bem saudável Eu me amarro, eu gosto de coisa assim É isso aí, galera, foi só uma zoeirinha saudável aqui pra vocês verem Alguns memes que já criaram com o PS5 Tem alguns do Xbox também, mas a galera já fez Vai ficar velha, vamos fazer vídeo sobre isso Agradeço a sua audiência, um abraço, me sigam nas redes sociais Se inscrevam aqui no canal, um abraço, até o próximo vídeo, eu fui E aí Se inscrevam aqui no canal, um abraço, até o próximo vídeo, eu vou te acompanhar E aí 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 E aí